Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de como vocês estão, muchachas. Hoje nós vamos falar dos jogos que, pelo menos no trailer, tá, quando eles saíram alguns também, mas pelo menos no trailer, eles passaram uma certa vergonha. O trailer não foi muito bom, não passou a expectativa que tinha que passar para o jogo, e no fim a galera não ficou muito satisfeita com o resultado desses trailers. Pois é, vamos comentar aqui, né, e o trailer é basicamente uma apresentação visual, e acaba que o trailer, às vezes, é muito mais bonito que o jogo, ou pelo menos tenta representar o máximo do jogo ali, né, em alguns minutos ou segundos. Mas isso aqui acabaram não conseguindo tanto, e ficou meio esquisito. Então vamos falar desses trailers esquisitos, antes de a gente começar a ouvir, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para concorrer aí a um Playstation 5 do Xbox Series X, acessa o primeiro link na descrição para você saber participar, ler as regrinhas com atenção, puxa o bocadinho e você está aqui do nosso lado, e vamos para o vídeo. O primeiro aqui nós temos o Prince of Persia The Sand of Times Remake. O remake do Sand of Times que foi anunciado, e esse aqui a gente ainda não tem a noção do produto final, pelo fato de que o jogo ainda não saiu. Mas na época que o trailer saiu, ele foi, tipo, bem misto, assim, né. O primeiro que foi o fato de ser legal um remake de Prince of Persia, que foi um jogo muito famoso na sua época, né. Era o Assassin's Creed da época, e o Sand of Times é um dos jogos mais famosos aí, né, dos jogos de Prince of Persia. E, né, a galera ficou feliz com isso. Porém, em meio a essa felicidade veio o trailer que você olhando, analisando, é esquisitinho. No quesito gráfico, pelo menos, né. O que a gente vê aqui são gráficos bem simplórios, com estilo artístico que a galera não achou tão interessante. Por mais que ele até se pareça um pouco com o estilo artístico do Sand of Times original, né. A questão de qualidade gráfica. Em geral, você vê que não fica muito ali, né, lindo e maravilhoso. E aí a galera não gostou tanto, né. E parece que foi um estúdio aí, né, a parte ali da Ubisoft um pouco menor, que não tem tanta experiência, que ficou em cargo do jogo. É como se a Ubisoft tivesse deixado o jogo ali meio que de segunda mão, só pra poder, né, anunciar e vender Prince of Persia mais uma vez pra galera. Fazendo um trabalho mediano. Pelo menos é a ideia que o trailer aparentou pra muita gente. Mas, de fato, sim, o trailer não é muito bonito, é esquisitinho. A galera acabou torcendo bastante nariz. Até os dislikes lá no vídeo são até bem expressivos, né, em relação à galera. Enfim, é um jogo que a galera reclamou muito. E ele foi adiado e agora foi adiado de novo. Não sei se foi justamente por esses problemas gráficos que os caras agora querem realmente polir e deixar o negócio muito bonito por causa da reclamação. Ou se foi alguns outros problemas ali por trás do desenvolvimento. O fato é que o Prince of Persia foi adiado aí, né, e ainda bem, porque parecia que seria um jogo que não ali, né, honraria o verdadeiro Prince of Persia, sabe. Pelo menos era a visão desse trailer aqui que a gente tinha total. Outro trailer aí, né, que a gente não viu ainda o produto final. Não todo ainda, mas a gente teve uma demonstração. Que foi o Final Fantasy, o Orange Stranger of Paradise. E, cara, isso aqui, o trailer, ele é ruim em questão, tipo, de linha mesmo, assim, de enredo do trailer, sabe. O script do trailer é meio estranho. As falas ficaram, tipo, um negócio muito genérico. O pessoal falava toda hora, ah, eu quero derrotar o Carlos, ah, eu quero derrotar o Carlos. Ficou muito repetitivo ali, o trailer virou até meio que meme as paradas. Mas a galera, em geral, não curtiu tanto. Ficou meio esquisito, ainda mais os fãs de Final Fantasy, né, que não conhecem a Team Ninja e tá acostumado com jogos com gráficos muito bonitos, né. A maioria dos Final Fantasy praticamente sempre foram ali topos de linha e questões gráficas de sua época. E esse jogo aqui, ele era estranho graficamente. O cenário é meio genérico e principalmente as falas do trailer, né, que deixou o trailer, tipo, muito fraco. É um trailerzinho fraco. Jogando a demo, né, é um pouquinho melhor. A jogabilidade é legalzinha, tem os elementos, o chefe, a dificuldade, né, você vê que a jogabilidade do jogo é interessante. Realmente é boa, pode ser um bom jogo. Mas, né, nesse quesito gráfico, realmente, de cenários meio cruz ali, meio vaziões, assim, né, ele realmente deixa um pouco a desejar e o trailer já não deu uma muito, uma boa impressão pra galera aqui. Principalmente nesses quesitos gráficos e na questão das falas do personagem, era meio esquisito. Outro jogo que derrapou bonito no seu trailer, esse foi um dos motivos também, né, pra poder juntar todo o amontoado de problemas do jogo, era o Mighty No. 9. Esse jogo aqui, né, muita gente talvez já conheça a história dele. Ele era um sucessor espiritual de Mega Man, né, um dos criadores ali que estava por trás e ele foi feito no financiamento coletivo. Muita gente apoiou isso aqui, arrecadou muito, muita mufufa, sabe, mas eles não souberam gerenciar isso aqui, não souberam gerenciar os fundos que eles arrecadaram e no fim deu problema. Inclusive teve até, assim, um tempo depois, eu não sei hoje como é que tá a situação, de pessoas que apoiaram com valores maiores e não receberam as recompensas ali, né, porque realmente o negócio é meio que de controle. E o jogo saiu, né, o Mighty No. 9 não era muito legal também, mas por meio que é um jogo bem mediano e enfim, né, a galera que apoiou ficou muito insatisfeita ali de ter confiado no jogo. E uma dessas, dos motivos que já atrapalhou também a impressão da galera que já tava chateada com o jogo, né, e aí veio o trailer que a galera ficou mais chateada ainda, recebendo infinitos deslikes no negócio, porque, né, um trailer ali que tentava ser meio engraçadinho, o narrador ali se tava dando uma despertão, né, tentando fazer um negócio bem cômico e tal, só que teve uma frase que a galera realmente achou muito de mau gosto e não gostou, que falava que os inimigos irem chorar como um fã de anime na noite do baile. Basicamente, né, induzindo que quem gosta de animes, quem é fã de animes, nunca vai conseguir uma parceira pra um baile, que é algo bem popular lá fora. Aqui a gente não tem baile, né, só os baile funk mesmo, mas baile de escola, né. E os caras induziram isso, né, chamando os caras de virjão, e os caras acharam de mau gosto, sabe? E isso daí impactou muito negativamente, a galera achou o trailer muito de mau gosto, principalmente porque, né, ele é o público-alvo dos caras, a maioria gosta de animes, velho, o público-alvo de Mega Man, e mais em Number Nine, sabe? Era um público que gosta disso, então os caras, tipo, insultaram o próprio público, tentando fazer uma piada, e acabou que não colou muito bem. Isso daí foi um dos motivos, esse trailer realmente passou uma vergonha absurda, a galera criticou absurdamente na época, e é um dos trailers que mais marcou negativamente aí na história dos videojoguinhos. Nós temos aqui, esse aqui é muito engraçado, que é o Life of Black Tiger. Esse trailer virou meme, né, cara, porque foi um negócio muito estranho. Ele é um jogo muito básico, né, e não tem problema, sei lá, você é um cara que, né, um desenvolvedor que tá aprendendo a desenvolver jogos, pode sair um jogo nesse estilo aí, vocês tão vendo o trailer, né, o negócio parece que roda 10 FPS, com gráfico absurdamente estranho, movimentação, tudo aqui é esquisito, nada se salva aqui. E até tudo bem, se isso aqui fosse um trabalho feito por um cara que tá cursinho de programação, ou tá começando, e tá explorando as ferramentas. Só que o que torna isso aqui engraçado, é que isso aqui é um trailer oficial do jogo, e que está no canal da Playstation, cara. Eu acho que isso que adiciona todo o teor cômico, porque a Playstation foi lá e, tipo, pegou e divulgou esse jogo um trailer como seu jogo lá na plataforma, e não é possível que, né, porque, tipo assim, o site da Playstation ali não lança qualquer trailer de qualquer jogo que vai sair pra eles, pelo menos que eu saiba, não. Mas os caras lançaram isso aqui, é algum contato ali dentro, porque não é possível. E esse negócio é vergonhoso, eu não sei como que eles tiveram coragem de associar a plataforma com um negócio desse. E, cara, tipo assim, eu, de vez em quando, um tempo atrás, meu filho me arrastava pra jogar Roblox com ele, eu lembro que tinha uns negócios lá que você era o dinossauro. E o Roblox é mais bonito que isso aqui. Mano, o jogo é estritamente esquisito, feio, e o trailer, né, mostra muito disso, e um lag absurdo. Nem no trailer, você tem um negócio mais fluido, um cinematic, pra deixar o joguinho melhor, né, pros caras verem. Não, os caras não ligaram pra isso, e, nossa, é vergonhoso esse trailer aqui. Uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, mas é engraçado, porque tá no negócio da Playstation, cara. É muito engraçado o cara disso. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, eu fico por aqui. Um grande abraço, um beijo no popô. É nóis. E fui!